Valendo galado Mãe de duas crianças, por favor, é preciso intervir. Quando ele chegou na sala, o tal do palhaço estava com o nariz de palhaço completamente alucinado, em cima da mesa, metade do peixe estava chegando perto do bolo, as crianças se apavorassem a dizer porque tinha que levar ela, tinha que levar ela macho. Dependia as crianças, ou seja, desde criança tem que saber que tem que ser. Isso o cara estava fazendo um discurso político, é loucura, era real. E aí, porra, como é que fala com o cara? Porque arrancou o cara de lá. Podia pisar no pulo. Tive que chegar com muita calma, foi chegando pelo TV, cara. E o outro já pegou e disse, vou dar uma porrada nesse malandro. Conseguindo assim... E aí, vocês também, as crianças... As crianças, eu estou chorando, não quero nada. Falei, não dá uma loucura. Ele arrumou elas em cima da mesa do bolo. Ainda fora, o público, o público já estava meio tocado, doido, puto, né? Vou dar uma gostar para esse otário. Puto para dar umas porradas no cara. Mas as crianças... Eram aquelas crianças que tinha grave, ao invés de muro, ao invés de nada. Vocês estão me olhando. Bata nele aqui. Bata no palhaço. As crianças, sabe? Mas as crianças estavam apavoradas. Rapaz, que palhaçado. É real. É inacreditável. Mas é real. É real. É real. Aplausos. 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 Aplausos.